Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar preparando uma parmegiana de peixe muito fácil de fazer e fica muito gostoso. Mas antes de começar, não esquece gente de deixar o like e se inscrever aqui embaixo no canal, tá bom? Eu espero que vocês gostem, vamos lá para a receitinha. Música Meus amores, eu vou começar preparando o peixe eu vou temperar o peixe com meio limão pimenta calabresa, pode ser pimenta do reino também e vou colocar um pouco de sal sal a gosto, tá? E o peixe gente, tem 500 gramas, tá? meio quilo esse peixe aqui, ele é tilápia mas pode ser filé de pescado, filé de merluza mexer aqui para temperar ele vou deixar ele aqui, pegando o saborzinho e vou preparar o molho enquanto o peixe está pegando o saborzinho eu vou colocar aqui na panela 3 colheres de sopa de azeite 3 dentes de alho isso vai dar uma douradinha para soltar bem o sabor olha gente, já começou a dourar vou colocar uma cebola grande se for pequena, pode colocar duas vou adicionar uma colherzinha de café de colorau vou adicionar 3 tomates o tomate está com a semente, tá? e com a pele aí vocês me perguntam Josi, o tomate está muito caro posso usar molho de tomate? pode pode usar molho de tomate mas esse molho caseiro aqui que eu estou preparando que vai dar o sabor na nossa parmegiana tá? se você só usar o molho de tomate na hora que você estiver temperando o peixe vocês colocam o alho no peixe, tá? eu não coloquei alho no peixe eu coloquei aqui no molho vou colocar também agora meio maço de coentro e vou colocar uma colherzinha de café de sal o sal é a gosto, tá gente? agora eu vou colocar meia xícara de molho de tomate olha que molho já está com aparência delicioso esse molho vou provar o sal tá bom de sal vou deixar ferver um pouquinho só uns dois minutinhos e vou desligar olha pessoal o molho já está pronto agora eu vou empanar o peixe para empanar o peixe eu vou estar utilizando três ovos farinha de trigo e farinha de rosca eu vou bater os três ovos vou bater com um garfo mesmo terminei de bater o ovo agora eu vou empanar o peixe vou passar aqui na farinha de trigo tem que passar direitinho, gente para ficar bem sequinho, tá? vou passar no ovo agora eu vou passar na farinha de rosca vou colocar aqui no pratinho já empanei os peixes agora eu vou fritar enquanto eu estava empanando meu óleo já estava esquentando fogo baixo agora eu vou fritar até eles dourarem para estar montando a nossa parmegiana meu óleo já está quente vamos fritar vou virar o peixe agora eu vou tirar o peixe eu preparei um pratinho aqui com papel toalha para escorrer agora meus amores vou montar a parmegiana vou colocar um pouco de molho aqui no fundo da travessa ó olha que delícia esse molho vou arrumar o peixe vou colocar o peixe olha gente agora eu vou colocar o restante do molho aqui em cima ó agora eu vou regar com um pouco de azeite aqui pronto e vou colocar a mussarela queijo mussarela gente eu comprei 200 gramas tá de mussarela olha que delícia meus amores agora eu vou levar no forno tá meu forno já está quente já tem uns 10 minutinhos que ele está ligado lá esquentando a 180 graus vou levar lá só para gratinar esse queijo mesmo tá bom olha meus amores já está pronto eu coloquei um raminho aqui dois raminhos de coentro e eu vou cortar para provar olha gente cortei vou colocar aqui bem de pertinho olha só que delícia vou colocar um pouquinho de pimenta uma gotinha de pimenta que eu gosto de pimenta principalmente no peixe vou provar aqui gente pode acompanhar com um arroz uma saladinha gente que delícia o molho caseiro faz toda a diferença nessa parmegiana se você colocar molho de tomate vai ficar gostoso vai ficar gostoso mas o molhinho caseiro fica bem melhor muito mais gostoso então é isso meus amores vou ficando por aqui um beijo para todos vocês fica com Deus e até a próxima receitinha tchau